Fala pessoal, beleza? Boa tarde, mais uma viavinha aí, estamos aqui em Jandaia do Sul, no interior do Paraná O ratinho morava aqui, viu? Mas ele não nasceu aqui, ele se criou por aqui O ratinho, se eu não me engano, deixa eu perguntar aqui no Google que ele já vai dizer O negócio desse dia eu tava brincando pra saber onde é que nasceu O ratinho nasceu aonde? O ratinho nasceu em Águas de Lindóia Águas de Lindóia, São Paulo, viu? Mas ele se criou aqui E é dom da cidade, né? Praticamente Tem muitas, muitas empresas, comprou muita coisa aí, investiu muito aí Nessa cidade que foi da onde que ele surgiu, né? Jandaia do Sul Lugar muito bacana, ó, o pessoal fazendo caminhada ali, ó Interiorzão do Paraná, aí o pessoal tem uma vida bem assim, como diz, é... Saudável, o pessoal gosta de caminhar mais do que o pessoal da cidade, né? É mais seguro também, né? Na cidade você vai andar na rua e já te leva o celular, o tênis, a camisa Se bobear ainda leva teu cachorro, ó... Então no interior já não tem isso aí, né? Aí, ó... O pessoal anda de boa Lunardelli, também uma cidadezinha pra cá Quem nasce em Jandaia do Sul Qual que é o gentílico? Jandaiense? Jandaia do Suense? Essa é a 369, se eu não estiver enganado Essas cidades aqui são tudo cidades ricas, gente Cidades que eu digo assim, gente que produz Cidades de pessoas que trabalham na lavoura, na agricultura E no comércio, né? Da cidade, né? Porque tem a cidade e tem o comércio, né? Mas o que gera toda a cidade é a agricultura, né? Então tem a agricultura, o pessoal vai pra cidade pra comprar roupa, comprar presente, comprar carro Comprar comida, comprar caminhonete, comprar implementos agrícolas, ração Então tem a cidade E daí tem as pessoas que trabalham, né? Na cidade Que são os urbanos Mas a cidade, ela gira em torno da agricultura Do agropecuário Etc, etc Então essas cidades aí, elas são muito, muito Muito ricas, né? Cidade que tem Gente que tem muito dinheiro Porque trabalha muito Trabalha aí nas lavouras Aí nós passamos bem Na verdade, nós não passamos dentro da cidade, né? Então a gente passou bem aqui fora Que é a rodovia, né? A cidade fica lá dentro Prantação de café Pra cá tem muito E... Segundo as estatísticas aí Como eu já falei anteriormente O Paraná é o maior produtor de alimentos do mundo De alimento em geral, né? Cenoura Brócolis Feijão Arroz Mandioca Soja Laranja Café Tudo Alimento Em geral Estamos em uma parte alta aqui, né? Bem na parte alta aí Do estado do Paraná Norte do estado Eu falo norte porque pra mim Sai do lado de Curitiba pra cá Aquilo é norte Deixa eu me note Nossa, isso é noroeste Nordeste Centro-oeste Aí Vou deixar pra vocês pesquisar aí Isso aqui é nordeste Centro-oeste Noroeste Aqui é Jandaia do Sul Passamos ali por Apucarana Aí, ó Cana Soja Tá bonito Mais da conta Eu gosto muito de andar nessa região assim De interior, viu? Tanto interior de São Paulo Que no interior do estado do Paraná Santa Catarina Rio Grande Eu gosto muito Eu acho muito Ó o povo fazendo caminhada aí Correndo aí, ó Fazendo os exercícios Pra ficar fitness Isso aí perdeu uma porquinha aí Ó ela ali Tentando achar Mas também Tá com uma CGzinha ali Ó o outro Que bom coisa perder Ribeirão Ribeirão Caitu Ô rapaz É por aqui, ó Maringá 29 quilômetros Tem bastante gente aí de Maringá Paranavaí 109 Campo Mourão 119 É o norte Aqui do Paraná Aqui é Olha, ó Esse estilo aí É tudo Plantação Viu, gente? Bonito Eu gosto de andar pra cá Trânsito tá bom Tá tranquilo Hoje tá de boa Galinha caipira limpa Ô rapaz Se tivesse indo pra cá Levar uma galinha caipira limpa Muito gado Muita fazenda Eita, lugar bonito É que é assim, né, gente? É bonito passar, né? Mas isso aí Esse povo trabalha, viu? Trabalha e trabalha muito Mandaguari Aqui perto Daqui dá de ver Mandaguari Mas no vídeo Vocês não conseguem ver Lá no fundão É Mas esse povo trabalha Ele tá falando, né? Principalmente quem trabalha com gado, né? Apesar que hoje Tão bastante maquinário, né, gente? Então o povo Essas roças É tudo muito Muito mecanizada, né? Mas de qualquer forma Dá muito trabalho Tem que trabalhar Senão Senão não produz Ah Cabeçudo em boca Bora tomar um cafezinho Ali tem um andarilho Ali debaixo Ali Com o senhor Parece que ele tá escutando Um radinho Coitadinho Divesse lugar Ia parar ali Pra fazer uma entrevista Com ele Posso conversar com os andarilhos Ninguém dá nada Mas eu gosto Falar com eles Olha aí Final de tarde E aqui vai pra Maringá, viu? Maringá é Cidade de luz, hein? Cidade Uma das principais cidades Do estado do Paraná Majestosamente linda, viu? Lá tem uma avenida Brasil Lá Cheio de árvore Eu fui uma vez lá, rapaz Mas não gostei muito Dessa conversa Daquele povo, não Eu perguntei pro cara Onde é que ficar o endereço Ele falou Você vai reto aqui Aí você vai dar o redondo Lá em cima Aí você vira E vai dar o redondo Lá embaixo Pega a esquerda E dá o redondo Lá atrás Eu falei Não, mano Não vou dar lugar nenhum Nem lá em cima Nem lá embaixo Nem lá pra trás Só me diz Onde é que eu viro Pra direita ou pra esquerda Que é melhor, viu? Redondo Eu falei isso Eu falei O redondo que eles falam É a rotatória, gente Eu falei Você vai pra lá Porque tem coisa redondo Eu queria dar o redondo lá Beleza, pessoal? Daqui a pouco nós voltamos Eu cortei o vídeo Lá atrás Daí andei Bastante E agora tô aqui Da frente já Tá bom? Valeu